Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Tráfico de drogas encabeça o número de denúncias do Disque Denúncia da Polícia Civil. Falta de sinalização dificulta tráfego na rodovia transamazônica. Museu GELD precisa de 4 milhões de reais para se manter até o final do ano de 2018. Altamira precisa de centro de referência materno-infantil. Em todo o estado do Pará, acontecem os desfiles escolares em alusão à Semana da Pátria, os reparos nos carros do sírio e a chegada da corda. E na entrevista de hoje, vamos falar de direitos à saúde. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do tráfico de drogas que encabeça o número de denúncias do Disque Denúncia da Polícia Civil. O número 181 está disponível para a população desde 2006 e recebe denúncias de crimes e problemas estruturais, como ruas fechadas. 181, discado em um aparelho celular ou mesmo no telefone fixo e pronto. Você participa da segurança da sua comunidade. Hoje nós temos entre 60 e 80 ligações por dia. Isso é um número significativo. Nós funcionamos 24 horas por dia e a pessoa pode utilizar o serviço que o sigilo é garantido. E também ele tem uma forma de acompanhar a denúncia, porque ele recebe o número, o número do protocolo. Ele pode ligar para cá depois e o atendente verifica qual foi o andamento dado a denúncia dele. O Disque Denúncia existe no Pará desde 2006 e integra vários órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado. O serviço recebe em média 60 ligações por dia. No ano passado, foram 38.662. Apesar do número de trotes ainda ter sido alto, a maioria das chamadas foi válida. Quase a metade, 11.304 denúncias, estavam relacionadas ao tráfico de drogas. Com relação ao tráfico de drogas, perturbação do sossego, foragidos e também denúncia de pessoas envolvidas com homicídio. Somente neste primeiro semestre, as denúncias sobre tráfico de drogas superam 6.500 ligações. A ação dos cidadãos de ligar e denunciar permite que a Polícia Civil faça o mapeamento dos pontos de tráfico e trabalhe em conjunto com a Polícia Militar. Atualmente, o Comando de Polícia da Capital, através do Comandante Coronel Raiol, ele solicita as informações para fazer uma intensificação do policiamento aos finais de semana, para inibir mais essa circulação de traficantes. Porque, por onde eles andam, aumenta o número de roubos, furtos, homicídios. Mas, por outro lado, isso é uma ação mais ostensiva. Por outro lado, a Polícia Civil, ela recebe através da DENARC, ou mesmo nas seccionais ou superintendências, as informações. Só que aí demanda mais tempo, porque é um caráter investigativo. Tem que levantar o local, tirar foto, constatar as informações, para que o delegado solicite, mandar de busca para o juiz. De 2006 para cá, as denúncias têm aumentado e contribuído com o trabalho de segurança pública. A orientação é que os cidadãos continuem denunciando. É importante que a população utilize o disco de denúncia, realize a denúncia, que ele terá a garantia do sigilo. E alguma resposta será dada ao usuário. Isso que é importante. Pedir a colaboração de todos, da imprensa, para sempre divulgar 181 e dizer que a ligação é gratuita, seja fixo ou celular. E agora vamos falar de economia. A cesta básica dos paraenses está mais barata, segundo o Diese Pará. Mesmo assim, Belém está entre as 13 capitais mais caras do país em alimentação básica. O novo balanço do Diese mostra que a cesta básica comercializada na Grande Belém voltou a apresentar queda. Em relação ao mês de julho, a redução foi de 3,3% em agosto. O valor médio foi de 375,82 centavos nos supermercados da capital. O destaque ficou com o feijão, que teve redução de 18,1%, seguido do arroz, com queda de 11,7%. Já o preço do açúcar diminuiu 5,3%. Ainda segundo o órgão, o preço médio dos alimentos básicos para uma família com dois adultos e duas crianças não sai por menos de R$ 1.127,46. Para comprar os 12 itens básicos da cesta, o trabalhador paraense comprometeu 43% do seu salário mínimo. Um trecho urbano da rodovia transamazônica que corta a cidade de Altamira tem sido notícias negativas nas redes sociais como ponto de alto risco para acidentes. Isso porque não há placas de sinalização no local e motoristas não estão respeitando as leis de trânsito. A alta velocidade predomina neste trecho da rodovia transamazônica, próximo ao bairro Cidade Nova. Nossa equipe de reportagem flagrou vários motoristas em velocidade assustadora por aqui. No último sábado, este acidente grave foi registrado no local. Um jovem sofreu fratura exposta depois de colidir em um carro e, segundo testemunhas, ele estava em alta velocidade. Avançou a preferencial e não conseguiu evitar a batida. No mês passado, um outro acidente chamou a atenção da população nesse mesmo trecho, só que dessa vez fatal. Um autônomo que conduziu uma moto acabou sendo atingido por um carro que também estava em alta velocidade e acabou morrendo minutos depois. A família da vítima realizou um manifesto no trecho considerado perigoso, pedindo que autoridades tomassem providências e sinalizassem o local para evitar outras tragédias. Mas, até o momento, nada foi feito. O trecho é bastante movimentado em virtude de um bairro planejado, que fica logo mais à frente. E o tráfego aqui aumentou em 100% de dois anos para cá. A única placa que a gente consegue visualizar aqui nesse trecho da rodovia transamazônica é essa aqui. Ela indica apenas que existe uma ponte logo mais à frente. No local, encontramos seu Alcemi. Ele mora às margens da rodovia e trafega a pé todos os dias por esse trecho. As tentativas de cruzar o outro lado da pista foram muitas, até que ele conseguiu. Seu Alcemi sabe que o cuidado por aqui precisa ser redobrado. Muito movimentada essa estrada. É isso mesmo. Se tivesse uma passarela para pedestre, seria bem mais fácil, né? Isso, é bem mais fácil mesmo. O senhor tem medo de atravessar aqui essa via? Porque a vida é só uma. Placas de sinalização de limite de velocidade não são vistas por aqui. Apenas algumas das sinalizações horizontais estão presentes nesta rodovia. A responsabilidade seria do DENIT, mas no mês passado, o órgão informou à Polícia Rodoviária Federal que os trechos urbanos da rodovia transamazônica passaram a ser de responsabilidade do município. Mas o Departamento Municipal de Trânsito disse que não foi informado oficialmente da decisão. Enquanto os órgãos não definem a quem pertence a responsabilidade de atuação no local, os motoristas seguem pela pista em alta velocidade. Que a violência doméstica traz impactos profundos na vida da vítima não é novidade. Agora uma pesquisa conseguiu contabilizar quais são os impactos desta violência na economia do Brasil. O estudo foi realizado na Universidade Federal de Fortaleza em parceria com o Instituto Maria da Penha. Um bilhão de reais é o que o Brasil perde anualmente por causa da violência doméstica. Isso porque as mulheres agredidas dentro de casa faltam ao trabalho uma média de 18 dias por ano. Além disso, as vítimas também passam menos tempo empregadas. São em média 58 meses no emprego. Enquanto as mulheres que não sofrem violência doméstica registram uma permanência de 78 meses. Por tabela, a situação reflete no salário, que fica reduzido em cerca de 10%. Além disso, as mulheres negras que vivenciam a violência doméstica chegam a ganhar 22% a menos do que as mulheres brancas que passam pela mesma situação. As informações são do segundo relatório da Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar, que acompanhou a vida de 10 mil mulheres em nove capitais brasileiras desde 2016. Além dos impactos na economia do país, o estudo analisa os impactos na vida da vítima, como a noção de felicidade. Somente metade das entrevistadas que sofreram violência doméstica disseram se sentir felizes, contra 74% entre aquelas que não passaram por agressão doméstica. A direção do Museu Emílio Guilde confirmou que se for mantido o atual quadro orçamentário, duas bases físicas da instituição terão que ser fechadas, o Parque Zobotânico e a Estação Científica Ferreira Pena. A instituição precisa de mais de 4 milhões de reais para se manter até o final do ano e 2018 traz um quadro ainda mais preocupante. Fechar o Parque Zobotânico e a Estação Científica Ferreira Pena é um retrocesso de 70 anos na ciência. É o que dizem os especialistas. E este é um risco sério que corre o Museu Emílio Guilde. Do ponto de vista financeiro, nós temos recursos para manter as bases físicas, que é o Parque Zobotânico, o Campos de Pesquisa lá na Perimetral e a Estação Científica Ferreira Pena e Melgaço, nós temos recursos para manter essas bases em funcionamento até meados de outubro. Após esse período, nós não temos mais recursos financeiros, que foram contingenciados por conta do decreto presidencial, que contingenciou o nosso orçamento e de todas as instituições de pesquisa do Brasil em 44%. Então a nossa realidade é a seguinte, a gente consegue manter as bases em pleno funcionamento até outubro. O governo federal cortou as verbas de diversas instituições de pesquisa em 44%, mas não levou em consideração que o Museu Emílio Guilde é uma instituição multifacetada. Nós temos essa peculiaridade dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O museu é, além de um instituto de pesquisa, ele é um parque, ele é um jardim botânico, ele é também um instituto de formação de recursos humanos a nível de pós-graduação. Então tudo isso gera como se fosse quatro, cinco instituições numa só. Então nós temos essa peculiaridade de atividades finalísticas que a gente precisa dar conta. Então quando você pega um orçamento que era de aproximadamente 12 milhões e reduz para 8 milhões e meio, o impacto é muito forte nos nossos macro processos finalísticos, que são justamente gerar conhecimento e fazer a difusão desse conhecimento para a sociedade. 4 milhões e 200 mil reais é o orçamento necessário para fechar este ano, honrando todos os compromissos do museu. Mas 2018 apresenta uma situação ainda mais grave. O que nos preocupa mais, que já é um momento grave, mas ano que vem, nós já estamos com a nossa piloa, com o nosso projeto de lei orçamentária, já orçado em 8 milhões. Esse ano nós saímos de 11 milhões e meio, mais ou menos, para 7 milhões. E ano que vem a gente já parte com um orçamento já comprometido, de 8 milhões. Se houver algum corte para 2018, a situação vai ficar extremamente grave, mais do que já está hoje. O Parque Zoolotânico do Museu Gild foi criado em 1895 e está situado no centro urbano de Belém, com uma área de mais de 5 hectares. É o mais antigo do Brasil no seu gênero. Recebe anualmente mais de 400 mil visitas e abriga cerca de 500 espécies de plantas. A fauna está composta por cerca de 80 espécies de animais. A Estação Científica Ferreira Pena está situada na Floresta Nacional de Caxuanã, entre os municípios de Melgaço e Portel, no arquipélago do Marajó, aqui no Pará. Foi implantada há 23 anos e é sede de diversos experimentos de longa duração e redes de monitoramento mundiais. As duas bases do Museu Emílio Gild correm o risco de fechar as portas. Primeiro, o capital prestígio da instituição será seriamente abalado. O Parque Zoolotânico é um espaço de convívio social da população de Belém. O povo do Pará tem o Parque Zoolotânico como um elemento forte. Há uma relação de pertencimento muito forte da cidade e do Estado com esse espaço. Ele é, além de um espaço de convívio social, é um espaço que a gente faz justamente a difusão do resultado das pesquisas que são desenvolvidas pelo museu, nesse espaço que nós temos aqui. A Estação Científica de Ferreira Pena, que também corre risco de ficar com as portas fechadas em função dessa crise, nós temos lá experimentos de longa duração, são projetos de monitoramento da floresta amazônica de alta relevância. Aqui nós temos teses de doutorado e dissertações de mestrado que estão associados a esses experimentos. Então, se a gente fecha essas bases, no caso Cachuanã, nós vamos ter um impacto na produção científica. Essas dissertações e teses vão sofrer solução de continuidade. Vai ser um prejuízo muito grande. A gente deixa de formar mestres e doutores para atuar na Amazônia. E vamos voltar a falar sobre saúde. O Ministério da Saúde anunciou um novo acordo com as indústrias alimentícias para tentar reduzir a quantidade de sódio nos produtos. Segundo o Ministério, o objetivo é eliminar 28 mil toneladas de sódio dos produtos industrializados. Este não é o primeiro acordo para promover ações para uma alimentação saudável. A primeira cooperação com a Associação Brasileira de Indústrias de Alimento está em vigor desde o ano de 2011, que retirou cerca de 17 mil toneladas de sódio de alimentos, como margarina, cereais, caldos e temperos. A categoria caldos sofreu a maior redução no teor de sódio, segundo o Ministério. A quantidade caiu 65,1%. A finalidade do acordo se deu diante de uma média de consumo do brasileiro de cerca de 12 gramas de sódio diariamente, o que é mais que o dobro sugerido pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 gramas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Você pode ligar para o 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Altamira precisa de Centro de Referência Materno e Infantil. Em todo o estado do Pará, acontecem os desfiles escolares em alusão à Semana da Pátria, os reparos nos carros do sírio e a corda. E na entrevista de hoje, vamos falar de direito à saúde. Voltamos com o Nazaré Notícias. Com uma grande demanda de atendimento a gestantes, a necessidade de um Centro de Referência Materno e Infantil se torna cada dia maior. O projeto, que já existe como condicionante da Norte Energia, corre o risco de não sair do papel. O projeto de construir um Centro de Referência Materno e Infantil já existe. O local e o recurso também. Mas tirar as ideias do papel tem sido o mais difícil que parece. Na última reunião do Conselho de Saúde, a construção da unidade materno e infantil foi novamente pauta de discussão. A décima regional da Secretaria de Saúde Pública do estado do Pará também tem manifestado interesses sobre o projeto. Já tem mais de cinco anos que o Conselho Municipal de Saúde vem discutindo a questão do Sino de Referência Materno e Infantil. Nas discussões de saúde que foram feitas entre o município, o estado e o Conselho e a Norte Energia, tem um acordo que a Norte Energia ia construir o Hospital do Mutirão, como de fato construiu. Na verdade, foi uma transferência. Construiu o hospital, que se chama Hospital São Rafael, que para muita gente é o Hospital do Mutirão. Então, mudou-se para o Hospital do Mutirão. O que a gente está em discussão agora é 12 milhões que têm acordado para ser construído o Hospital Materno e Infantil, que é um centro de referência. Então, já vem uma grande discussão. Os 12 milhões a serem repassados pela Norte Energia têm atraído os olhares do estado, que almeja usar o recurso para a reforma e ampliação do hospital regional. Para Antônia, representante dos movimentos sociais no Conselho Municipal de Saúde, nada mais justo que o recurso fique para Altamira, que foi tão impactada pela hidrelétrica Belo Monte. A nossa região e, sobretudo, o município de Altamira, nós fomos o município que mais pagamos o preço, porque, assim, a obra, embora não seja sediada no município de Altamira, mas todos os impactos sociais e ambientais, eles vieram para cá. A opinião pública e a participação da população nas decisões do Conselho Municipal de Saúde podem exercer grande peso no destino do recurso. O grande ponto a ser analisado, segundo o Conselho de Saúde, é que se há necessidade de reformas ou ampliação do hospital regional, a obra deve ser custeada pelo Estado e não a partir do recurso de um acondicionante bastante importante para a região. Que se tiver que ser ampliado, que não seja com o dinheiro das mulheres, que não seja com o dinheiro que já está referendado, que já está discutido, que é para ser construído um materno infantil. A gente quer deixar isso claro para o povo de Altamira, como, ao mesmo tempo, nós queremos pedir apoio, né? Nós queremos pedir apoio para que esse dinheiro não seja desviado para outro fim que não seja isso. A nossa proposta, inclusive, é que o governo do Estado vá atrás de outros 12 milhões, sei lá, no governo federal, nos órgãos, em outros lugares, mas deixa o nosso para fazer a nossa maternidade, que é o que foi acordado. Com poucos leitos no Hospital Geral, Altamira atende hoje também as grávidas de outros municípios da região. Desafogar os leitos é uma das necessidades do município. Entre as discussões no Conselho de Saúde, há também a preocupação com o financeiro, na gestão do centro de referência, já que Altamira, por falta de um novo censo demográfico, ainda recebe do Ministério da Saúde recursos proporcionais à população do ano de 2010, mesmo tendo sofrido com o movimento migratório causado pela construção de Belo Monte. Para nós, que somos parte do Conselho, dos movimentos sociais, a nossa posição, ela é clara. Nós queremos que os 12 milhões, eles sejam construídos, o centro de referência materno-infantil. Veja só que a nossa região, em nenhum dos municípios, tem uma maternidade específica, uma referência. Às vezes os gestores ficam perguntando, mas é quem vai bancar depois do construído? Olha, quem vai bancar é quem é o dono da política pública, que é muito claro que quem banca a saúde é o Poder Público, é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. A parte da sociedade, ela já faz, que é de pagar os seus impostos, e nós contribuímos muito. E ainda falando de saúde, falta de estrutura, demora no atendimento e deficiência na prestação do serviço, são problemas recorrentes na saúde pública. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas esclarece dúvidas referentes ao direito à saúde. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos, para que a gente possa entender a problemática da saúde em todo o nosso país, principalmente para os mais pobres, a gente tem que entender que isso vem a partir de um eixo que é trabalhado em todo o país, a partir das nossas leis. O doutor Paulo Barradas está aqui com a gente para que a gente possa disseminar esse tema de uma maneira mais específica. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar para a gente uma mensagem através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Dr. Paulo, quando a gente fala de as pessoas que não estão tendo acesso à saúde, aqueles que mais necessitam não conseguem atendimentos, a gente tem que entender que isso tudo vem a partir da Seguridade Social, Previdência, para então chegar sim no acesso à saúde? Explica para a gente. Exatamente. Bom, primeiramente, estamos tratando de um direito fundamental. O direito fundamental é aquele que no plano internacional se chama de direitos humanos e quando entra na nossa legislação para que possa ser exigido efetivamente do Estado, ele ganha o nome de direitos fundamentais. Então, na verdade, trata-se da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela se fundamenta num tripé, que é a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. A Previdência Social é um regime contributivo. Tem aqueles beneficiários obrigatórios, todo mundo que trabalha com carteira assinada contribuirá obrigatoriamente para a Previdência. Tem aqueles beneficiários facultativos, que são, por exemplo, autônomos, pessoas que trabalham com a conta própria. Podem ou não se filiar à Previdência. Se se filiarem, terão os direitos previdenciários como qualquer um, os benefícios da Previdência. Mas tem a Assistência Social. A Assistência Social são prestações assistenciais ao mais pobres. Esses mais pobres não contribuem, como lá na Previdência, para obter essas prestações. Então, é só custo, é só gasto, não tem entrada de dinheiro. E tem a Saúde. A Saúde, que é dever do Estado. Quando eu digo Estado, eu digo Poder Público, nas três esferas. Federal, Estadual e Municipal. É um dever do Poder Público prestar saúde para todo mundo. E o Poder Público não se pode nem se dar ao luxo de escolher que doenças eu vou tratar. Ele tem que tratar todas, porque todos, todo brasileiro e todo estrangeiro residente no país tem direito à saúde. Então, quando o governo fala em reforma previdenciária, porque daqui a pouco ninguém vai se aposentar, isto não é verdade. O sistema previdenciário não é deficitário. Dizem os auditores da Receita Federal, a associação deles, que é um sistema superavitário. O problema é que há pouco tempo atrás se falava em DRU. O governo queria aprovar a DRU, a desvinculação das receitas da União. Significa que o governo ganhou o direito, porque conseguiu aprovar distribuindo dinheiro de emenda. Ele conseguiu aprovar a DRU. Então, até 2022, ele pode tirar 30% da Seguridade Social e colocar isso onde ele quiser. Evidentemente, se ele está tirando uma parcela do dinheiro da Seguridade Social, aí começa a ficar deficitário o sistema. Mas, sem a DRU, o sistema não é deficitário, pelo menos a Previdência, e precisa de reformas. Algumas, mas não tão graves e tão profundas como ele está propondo, para aumentar a contribuição, aumentar o tempo, de uma forma que praticamente o brasileiro não vai conseguir mais se aposentar, porque vai morrer antes de se aposentar. Então, o Brasil precisa saber que isso tudo é um sistema só, e que o governo tira dinheiro desse sistema, que é básico, que é fundamental, e que sem ele o ser humano não tem dignidade, e coloca esse dinheiro em outras fontes, onde ele quiser. Ele pode colocar em propaganda. Ele pode tirar dinheiro da nossa saúde e investir em propaganda. Ele pode tirar dinheiro da nossa Previdência e da nossa Assistência Social e investir nas emendas parlamentares, que na hora que lhe é conveniente, ele sai distribuindo dinheiro para todo mundo. Então, isto tem que ser muito bem fiscalizado pelos tribunais de conta e pelo Ministério Público Federal. Por isso, a relação entre o governo federal e o Ministério Público Federal é muito tensa, por conta dessas questões. E aí, chegamos na saúde. A saúde é um direito de todo cidadão, e é um sistema integrado entre União, Estados e Municípios, que vão ter, União e Estados, vão ter que botar 15% do seu orçamento total na saúde e Municípios 12%, de forma que ninguém fique sem a prestação de saúde, e isso não é o que se tem verificado no interior. O que se tem verificado no interior são distorções inaceitáveis. Tem interior no Pará, onde as pessoas informam o munícipe lá, que é o seguinte, quem recebe benefício de prestação continuada, que é um benefício da assistência social, então a pessoa que tem deficiência ou o idoso, nesses dois casos aí, se a renda familiar per capita por pessoa foi igual ou inferior a um quarto, essa pessoa vai ter direito a um salário mínimo por mês. É da assistência social. Lá no município X, estão dizendo no Pará que quem recebe esse benefício não tem direito ao TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cidadão vai ter direito ao TFD e o critério para ele ter direito ao TFD é, primeiro, ele está sendo atendido pela rede pública, segundo, não existir o tratamento para a doença dele no município. Existindo esses dois critérios, seja ele quem for, receba ou não esse benefício de prestação continuada, o município tem a obrigação de levar aquela pessoa a outro município onde tenha esse tratamento. Se não existir no Estado, o Estado tem a obrigação de levar este cidadão para outro Estado onde tenha o tratamento. Se não existir tratamento no país, a União tem a obrigação de financiar a ida com acompanhante, se for o caso necessário, para o país onde tenha esse tratamento, de forma que a saúde não pode faltar às pessoas. Todos os munícipes, todos os cidadãos de todos os municípios do Estado do Pará, eu me refiro ao Estado do Pará pela abrangência da rede, têm direito a uma diária que vai, quando ele sai do município dele para tratamento, ele vai ter que se alimentar e ele vai ter que pernoitar quando é o caso do tratamento durar mais de um dia. Então o município deve pagar para ele, antes dele sair, uma diária. Isso tudo está na lei, gente. Eu não estou inventando, eu não estou criando, e nem a faculdade do município. Isto é a lei e tem que ser obedecido. O município tem que buscar, tem que se responsabilizar por buscar o paciente na casa dele. Alguns municípios têm uma zona rural muito vasta e o município não busca o paciente lá na zona rural para levar esse paciente para outro município, para o TFD. Quer que o paciente venha da zona rural até a sede do município por conta dele, isso não existe. A lei garante que é responsabilidade do município buscar o paciente que precisa na casa dele e levar até o município onde ele tem o tratamento disponibilizado. Isto tudo é um direito garantido do cidadão. Mas o que ocorre, como a gente percebe, são muitas irregularidades. A gente vê pessoas, principalmente como você mencionou, na zona rural, que não estão tendo esse acesso à saúde da maneira devida. O que essas pessoas podem fazer? Essas pessoas, elas devem fazer o seguinte. Busque o Ministério Público da sua cidade. Em todas as cidades do interior do Pará e da capital, existem órgãos ministeriais, existe o Ministério Público, estadual ou federal. Busque o Ministério Público porque esse é um direito de cidadania. Eu estou fazendo tratamento na rede pública, sou cardíaco e não tenho os remédios que o médico me receitou porque não compraram remédio. Busque o Ministério Público porque o Ministério Público, que é o responsável pelo cumprimento da lei, e aqui fica todo o meu apreço aos colegas e amigos promotores que normalmente são ansiosos no cumprimento da lei, principalmente quando a gente fala da área de saúde, os magistrados também, os juízes. Então, a justiça vai ser acionada para obrigar aquele ente público, Estado, Município ou União, a fazer o tratamento fora do município, a buscar o paciente lá na casa dele, a fornecer o remédio que ele tem obrigação por lei. Então, o cidadão não pode ficar calado, porque se o cidadão ficar calado, a situação vai piorando cada vez mais. Nós temos direito e temos que exercer esse direito. Busque o Ministério Público ou a Defensoria Pública de sua cidade, também é um excelente recurso, ou a Ordem dos Advogados do Brasil, mas não fique calado. Denuncie porque isso tem sido recorrente a alguns municípios. Eu quero deixar aqui claro que outros municípios são absolutamente corretos no que fazem e seguem rigorosamente a letra da lei. Mas outros tantos não o fazem e a saúde é critério de dignidade humana. Se o cidadão não tem saúde, ele não precisa mais ter absolutamente nada, porque ele não vai desfrutar de nenhum outro bem jurídico, porque ele tem a saúde prejudicada. Então, como a Constituição garante uma vida digna a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, a saúde é um dos primeiros fatores e o Poder Público tem que honrar com a sua parte. Tá certo, doutor Paulo. A gente agradece as suas informações. Aproveitamos para lembrar, então, qualquer problema relacionado a esse acesso de saúde, procure o Ministério Público da sua cidade. Qualquer dúvida, você pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Eu aproveito para lembrar também que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Acontece em todo o estado do Pará os desfiles escolares comuns na Semana da Pátria. Em Belém, o tema recorrente é a paz. Cerca de 4 mil alunos devem desfilar na cidade durante esta semana. João Pedro não esconde a alegria de participar do seu primeiro desfile. Estou feliz, é o meu primeiro desfile, porque a minha mãe e a minha avó estão me assistindo. Ao todo, 32 escolas do município de Belém, contando as ilhas, participam do momento cívico. Com certeza, não só um trabalho pedagógico que se desenvolve dentro da escola, do patriotismo, do civismo, da independência do Brasil, do estudo das raças. Então, é um trabalho pedagógico bem amplo que se desenvolve dentro das escolas. E hoje a gente faz uma culminância aqui, com certeza, na Avenida com as crianças. Elas vêm com muita animação, com muito entusiasmo e felizes por estarem aqui. Renata trouxe o neto Miguel de apenas dois anos para prestigiar o momento. O nosso principal objetivo é trazer o Miguel, que é nosso neto, para dar um olhar geral, o que seria... Ele não tem noção ainda, mas aí a gente já passa para ele um pouquinho de patriotismo, que realmente é o que falta. Eu acho que está faltando muito isso. E a gente tentando levar um pouquinho para ele desde pequeno, eu acho que vai fazer uma grande diferença lá na frente. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, cerca de 60 mil alunos de todo o estado do Pará devem participar da programação do desfile escolar até o dia 6 de setembro. Aqui no município de Belém, 4 mil alunos se voluntariaram para desfilar pelas ruas da cidade, pedindo respeito ao meio ambiente, à diversidade cultural e, principalmente, pedindo paz. Na verdade, a experiência humana mostra que a paz se constrói na escola. Não tem experiência humana em nenhum lugar do mundo que conseguiu construir uma sociedade de desenvolvimento sem a escola pública. A paz pressupõe convivência, pressupõe valores, pressupõe atitudes que você só aprende dentro da sala de aula. É lógico, com a família, com a comunidade, mas, essencialmente, na escola pública. A agência de regulação e controle de serviços públicos do Pará, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, iniciou na última segunda-feira uma operação de ordenamento do transporte intermunicipal de passageiros na rodovia Transamazônica, em Altamira. A operação segue até o feriado da Independência. A ação conta com abordagens voltadas à frota, que atua em regime de frete sob contrato. Somente no primeiro dia de operação foram feitas mais de 40 abordagens e quatro apreensões de coletivos que não dispunham da documentação necessária à prestação de serviço. Amanhã, algumas vias de Belém serão interditadas para a realização do desfile cívico-militar que celebra os 195 anos da Independência do Brasil. Veja quais são-os. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém informa que vai proibir o estacionamento de veículos nas vias onde serão a concentração, desfile e dispersão de pessoas. Entre as vias interditadas estão a Avenida Presidente Vargas, no perímetro entre a Marechal Hermes e Gama Abreu, Serzedelo Corrêa entre Gama Abreu e Gentil Bittencourt, e Gentil Bittencourt entre Serzedelo Corrêa até Alcindo Cacela. A interdição inicia à meia-noite de quinta-feira e segue até às 15h. Estarão presentes no desfile o Comando Militar do Norte, Forças Armadas e Auxiliares. E agora você acompanha o que funciona ou não neste feriado de 7 de setembro. Os expedientes nos órgãos municipais de Belém serão facultados nesta quinta e sexta-feira e só retornarão na segunda-feira. Funcionarão em regime de plantão apenas os serviços considerados essenciais no atendimento à população, como os hospitais, prontos-socorros, unidades municipais de saúde e conselhos tutelares. Também será reduzido o expediente dos espaços de lazer. O Bosque Rodrigues Alves funcionará das 8h da manhã às 14h, nesta quinta e sexta-feira, no final de semana até às 17h. Já o Parque Zoolotânico Mangal das Garças e a Estação das Docas abrirão normalmente e devem funcionar com a sua programação normal. Os serviços da Superintendência de Mobilidade Urbana só funcionarão para liberação de veículos guinchados. Os pagamentos de multas, taxas de veículos ou licenciamento só serão recebidos na próxima segunda-feira. Já o atendimento para doação de sangue e medula óssea da Fundação Emopa só funcionará a partir da sexta-feira, tanto na unidade da Padre Eutíquio como no posto de coleta do Castanheira. Os shoppings também funcionarão em horários especiais. Nesta quinta-feira, as lojas estarão fechadas e os espaços de lazer funcionam de acordo com a programação. E vamos falar de educação superior. A Universidade Federal do Pará abriu 30 vagas para o curso Mundos Amazônicos, Biodiversidade, Desenvolvimento e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Direito. Estudantes da instituição e candidatos com ensino superior de outras universidades poderão participar. As inscrições são online e podem ser feitas até o dia 13 de setembro. O curso começa no dia 17 de outubro e vai até 7 de dezembro com aulas expositivas, conferências de professores convidados, workshops, pesquisas de dados secundários e audição com debates de filmes e documentários. Todos os anos, os carros do Sírio passam por reparos para garantir beleza à festa e, principalmente, segurança aos romeiros. Os trabalhos já começaram e, ao fim deles, os carros ficarão expostos na calçada da Basílica Santuário. Em 2015, os carros do Sírio passaram por uma restauração completa. E, nos anos seguintes, vêm recebendo pequenos reparos. Todos os anos, a gente faz essa revisão na parte mecânica, estrutural, dá uma pintura em alguns pontos que ficaram deteriorados durante as processões, as próprias imagens, se tiver algum dano, a gente repara e para que eles estejam prontos e muito bonitos para a grande processão. Eles são conduzidos por diversas escolas durante a processão do Sírio no segundo domingo de outubro. São escolas públicas e privadas que se oferecem para vir fazer esse trabalho. Esses alunos, a gente faz o sorteio, eles que levam os carros durante a procissão. Apenas os carros dos anjos, que são quatro, que são conduzidos pela pastoral da catequese, onde a gente recebe também as crianças vestidas de anjos que vão cumprir na sua promessa durante a procissão. Uma das tradições mais antigas da festa nazarena, os carros do Sírio, 13 no total, que carregam em si mais que os objetos de promessa, contam histórias de como nasceu essa devoção. O carro de Plácido, por exemplo, retrata o momento do achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo caboclo. Já o carro de Dom Fuas aponta como teria sido o primeiro milagre da Virgem de Nazaré. Enquanto o cavalo corria sem controle em direção a um precipício, ele rogou a Nossa Senhora e instantaneamente o cavalo parou diante da morte certa. Os carros dos milagres, os carros dos sírios, eles abrem a nossa procissão e contam um pouco da história. Tem carro que fala do achado da imagem, do primeiro milagre, as embarcações. Então, ele conta a história e abrem o sírio, embelezam no início, né? E recebem também os votos dos promesseiros, como peças de cera, que se eles colocam uma graça alcançada, é recebido pelos alunos e colocado nos carros durante a procissão. Os carros abrem a procissão do sírio. Ficam cerca de 700 metros distantes da Berlinda. Levam promessas, pedidos, devoção. E diante de uma procissão tão grandiosa, muitas vezes passam despercebidos. Por isso, ganharam um destaque especial. É isso, foi uma ideia dois anos atrás, com o calçadão que foi construído em frente à Basílica, nos deu essa possibilidade de fazer a exposição desse carro. Então, na quarta-feira, que é a antecedência, a partir de sete horas, a gente coloca esses carros, eles ficam expostos às três, oito e meia, quando a gente leva para a CDP. E foi uma grande surpresa, porque as pessoas vêm, olham, tem gente que participa do sírio há 20 anos, nunca tinha conhecido esses carros. E hoje a gente já considera a nossa décima terceira posição nessa condução até a CDP, que muita gente vem nos ajudar junto com a Guarda de Nazaré. E ainda falando de sírio de Nazaré, chegou hoje em Belém um dos ícones da Festa Mariana, a Corda. Carolina Guimarães acompanhou a chegada. Foram cinco dias na estrada até a chegada em Belém. A corda, usada em duas processões do sírio, já está na capital paraense. Chegou na manhã do dia 6 de setembro. São 800 metros de corda, distribuída entre as duas grandes processões, Trala da São e Sírio. E para a gente é a emoção, é como o sírio chegou mesmo, está presente, agora é mesmo só dar andamento a todos os procedimentos, fazer a inspeção da corda, ver se está toda perfeita, preparar para o grande momento. Por a pressão dessa corda ser muito grande, a gente faz todo um procedimento em fábricas qualificadas, né? Essa corda, por exemplo, é feita em Santa Catarina, vem de lá pronta, ela tem toda a especificação própria, ela tem 50 milímetros de diâmetro, né? Então ela é muito forte para aguentar toda aquela carga, que hoje o Dias diz que é cerca de 8 mil pessoas que chegou a puxar essa corda. A corda foi recebida com as bênçãos do reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e presidente da festa, padre Luiz Carlos. Pai e Filha e Espírito Santo. Amém! Começamos este momento tão importante em preparação ao sírio. E a corda nós sabemos que é um ícone do sírio e que é aguardado com muita expectativa este momento da chegada da corda. Então a gente está feliz por receber já a corda e daqui em diante é só aguardar este momento. A corda apareceu pela primeira vez no sírio em 1885 por uma necessidade de desatolar a berlinda. Hoje ela dá ritmo a duas grandes processões, a transladação e ao sírio. E é um importante ícone de fé. A corda é um ícone tradicional do sírio que a gente tem muito cuidado na confecção. Infelizmente não existe uma indústria hoje aqui no Pará que faça essa corda, então ela tem que vir do sul do país. E desde o início do ano é uma preocupação muito grande na preparação e no transporte para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E como tradição, continua a campanha de não corte da corda. Preocupação sempre de que o Romeiro deixe fluir a procissão até aqui próximo ao Cláudio de Santa Catarina. A corda precisa chegar aqui até a Basílica inteira. Então mais uma vez a gente proclama que o Romeiro tenha um pouco de paciência. Eu sei que já no final da procissão está todo mundo cansado, mas que ela possa sim chegar inteira e ser abençoada pelos bispos, pelos diáconos que em frente ao Santa Catarina irão abençoar mais uma vez o Romeiro e a corda. Os 800 metros de corda são doados por uma rede de supermercados e transportados pela empresa de seu Carlos pelo terceiro ano consecutivo. Um trabalho que para ele não é doação. Eu vejo que qualquer homenagem que nós podemos fazer para Nossa Senhora de Nazaré não é uma doação, é uma gratificação para nós que podemos prestar esse serviço por doação, sem cobrar nada, mas eu sinto que nós é que continuamos devendo a ela. Sempre. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. A Júdios Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho